Música Bom gente, a minha primeira vez foi com um namorado de longo tempo Ele era um pouco mais velho, eu era mais nova Ele esperou um bom tempinho também A gente já namorava há mais de um ano E assim, eu decidi que eu queria perder quando eu me sentisse tranquila, relaxada E quando eu quisesse contar isso para os outros também Eu não queria contar tipo, ah, já não sou mais virgem E a pessoa fala, já, sabe, uau, muito nova Não, eu queria falar assim, quando eu me senti à vontade para falar sobre isso com os outros É porque eu estou à vontade com isso dentro de mim Então foi assim, foi super tranquilo, não foi nada pressionado, não foi num dia marcado Foi assim, a gente já namorava há um tempo, então a gente já tinha uma certa intimidade Estava lá brincando e de repente foi Então como eu estava relaxada, estava tranquila já com isso Não doeu, não sangrou, nada disso Foi super calmo, tranquilo Ele até ficou meio acessado Ele, aconteceu, você está sabendo disso? Aí eu, ah, mas é, tudo bem, eu estou sentindo E aí foi assim, eu demorei um tempinho para contar para minha mãe A gente sempre foi muito amiga, mas eu contei para ela tipo uma semana depois Até me acostumar com essa ideia e tudo E falar, aconteceu E aí foi tranquilo, é isso E aí forlou, é isso E aí forlou, é isso